MÚSICA Agora segura a chave O poder nas minhas mãos O T-S-Coin eleva-me mais alto T-S-Coin observa-me voar alto Do nada para alguma coisa Rubando todas as portas Levando-se do chão De onde estava preso T-S-Coin Agora encontraste-me Elas riram-se e disseram nunca vais conseguir Nasceu planteia semente E agora está realmente a crescer Segrando o T-S-Coin montando o meu trono Com apenas persistência fiz o meu Agora segura a chave O poder nas minhas mãos O T-S-Coin eleva-me mais alto T-S-Coin observa-me voar alto Do nada para alguma coisa Rubando todas as portas Levando-se do chão De onde estava preso T-S-Coin agora encontraste-me T-S-Coin agora encontraste-me Da pobreza à riqueza Percorrendo-se um longo caminho T-S-Coin T-S-Coin guiou-me como uma estrela Cintilante T-S-Coin agora estou de pé Com agulho no meu coração T-S-Coin T-S-Coin provoca-se um dos melhores T-S-Coin T-S-Coin observa-me voar alto Do nada para alguma coisa Rubando todas as portas Levando-se do chão De onde estava preso T-S-Coin 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 Legenda por Sônia Ruberti